Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupéva, um centro de estudos fomentado pelo Hospital Psiquiátrico Itupéva. Iniciaremos hoje uma série de quatro aulas com o professor doutor Francisco Batista Assunção Júnior. Queria falar um pouquinho sobre o currículo do doutor Francisco. Ele possui graduação em Medicina pela Fundação do ABC, mestrado e doutorado em Psicologia Clínica pela PUC-SP, possui livro e docência pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é professor associado do Instituto de Psicologia também na Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área médica com ênfase em psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas, deficiência mental, sexualidade, psiquiatria infantil e autismo. Na série de aulas que nós vamos acompanhar com ele serão quatro temas abordados. O primeiro deles será desenvolvimento, o segundo deficiência intelectual, o terceiro autismo e quarto e último tema, transtornos do aprendizado. Então, na aula de hoje, desenvolvimento e não percam, na próxima aula o assunto será deficiência intelectual. Aproveitem e doutor Francisco, tendes a palavra, por favor. Bem, para nós falarmos sobre desenvolvimento infantil, nós temos que começar pensando desenvolvimento, desenvolvimento humano. E, para isso, nós temos que imaginar o ser humano fazendo, no decorrer da sua estada pela Terra, entre 2 milhões de anos e 800 mil anos, algumas modificações na sua estrutura visando sua autonomia e sua sobrevivência. De todas essas alterações, alterações, talvez a alteração mais importante tenha sido o desenvolvimento do sistema nervoso central, o que permitiu que ele lidasse com manipulação de informações. Ou seja, que ele, trabalhando com símbolos, passasse a manipular esses símbolos de uma forma mais precisa, lógica e rápida. visando o que? Visando resolver os problemas vinculados à sua sobrevivência. Então, toda vez que nós falamos em desenvolvimento, nós estamos falando na habilidade desse indivíduo a processar informações de maneira eficaz e rápida, visando sobreviver. Por quê? Porque esse animal, o ser humano, ele competiu no decorrer da sua história, com uma série de outras espécies, visando sobrevivência. E ele teve que desenvolver estruturas e comportamentos que o fizessem permanecer vivo. Isso porque ele apresenta limitações, limitações de caráter genético, limitações de caráter ambiental e limitações de caráter histórico. Quando nós pensamos uma criança, nós pensamos esse processo de desenvolvimento e a percepção dessas limitações. Por quê? São exatamente essas questões que vão constituir esse indivíduo. Eu não sou quem eu quero, eu sou quem eu posso dentro de determinado ambiente e com determinada história. E também eu tenho que imaginar que nós temos hoje um hábito muito interessante, que é de considerar sistemas de suporte como inerentes à natureza. E eles não o são. Então, nós temos que imaginar que prejuízos nesse processamento de informação, durante o período de desenvolvimento, são extremamente sérios, porque eles interferem diretamente com a capacidade desse indivíduo desenvolvido, vir a sobreviver na ausência de sistemas de suporte. E esse desenvolvimento da criança, ele se dá de uma maneira integrada. Ele se dá de maneira integrada entre esse equipamento genético constitucional e esse investimento sociocultural. Esse investimento sociocultural é dado a partir das relações interpessoais. E isso mostra a grande influência do aprendizado nesse indivíduo. Entretanto, para que esse indivíduo cresça, se desenvolva, se adapte e se torne eficaz sob o ponto de vista de sobrevivência, ele precisa estar seguro. Estar seguro e se sentir seguro. Ele precisa estar seguro biologicamente e ele precisa sentir-se seguro para que ele possa desenvolver. Por quê? Porque o comportamento humano é um comportamento complexo e, obviamente, tem mecanismos diretamente ligados ao sistema nervoso central e que são característicos da espécie. Portanto, qualquer estresse biológico pode alterar esse sistema nervoso central com repercussões de comportamento. Por outro lado, esse comportamento está ligado também diretamente a mecanismos cognitivos gerais que são programados via ambiente. Então, esse indivíduo, tendo um sistema nervoso central intacto, ele pode não ter, mesmo assim, algumas funções que se estabeleçam de maneira adequada por um sem número de razões. E, portanto, esses mecanismos de aprendizado derivados diretamente do ambiente também vão ser alterados. E, finalmente, a espécie humana tem alguns mecanismos de controle que são diretamente ligados a esse sistema simbólico e que vão ser individuais. Mas, em função das vivências e das experiências, eu dou significados às coisas, às pessoas, a mim mesmo e à minha vida. E essas experiências, que são pessoais e que são vividas de maneira pessoal, também vão poder ou não interferir diretamente nesse desenvolvimento. E aí, nós temos que imaginar a criança não nascendo como algo em branco, mas nascendo com um equipamento que dá a ela possibilidade de interagir com o ambiente e dessa interação com o ambiente e construindo gradualmente a si mesmo. Esse equipamento, no primeiro momento, é um equipamento reflexo. É aquilo que nós chamamos, dentro de uma visão piagetiana, do período sensório-motor. Esses reflexos vão se aprimorando, vão se transformando em hábitos, até que lá, por volta dos 18 meses, esse indivíduo começa a trabalhar com símbolos, conforme eu falei antes. E o símbolo traz algumas possibilidades muito interessantes. O símbolo permite que esse indivíduo passe a solucionar problemas na ausência concreta dos mesmos. Eu vejo o problema aqui e penso em casa. Todos os movimentos que esse indivíduo fazia durante o sensório-motor e que serviam para solucionar as questões que lhe surgiam de maneira empírica, através de tentativa e erro, que ele passa a fazer através de mecanismos mentais, manipulando esses símbolos, que ele já seleciona antecipadamente, comparando com experiências anteriores, memória, e isso possibilita que ele solucione os eventuais problemas de uma maneira muito mais rápida. Os senhores poderiam perguntar qual a importância, em tempos politicamente corretos, de resolver um problema rápido. A nível de sobrevivência é fundamental, é o tempo que eu tenho de correr atacar o sepego. Sem mecanismos de suporte, que são mecanismos sociais, esse indivíduo depende da sua velocidade de processamento para tomar a decisão mais adequada. Isso acontece por volta dos 18, 24 meses e vai caracterizar o início do período pré-operatório piagetiano. Esse indivíduo começa a trabalhar com imagens mentais, começa a trabalhar com memória de estocagem, fundamental para ele comparar eventos, começa a pensar, embora um pensamento muito vinculado à sua própria experiência, aquilo que nós chamamos de pensamento egocêntrico e com irreversibilidade, ele começa a trabalhar com uma noção de sequencialidade temporal e começa a manipular o ambiente sob a forma de jogos. Ao final do sensório motor, lá pelos 18 meses, sob a forma de jogos de imitação. Nesse momento, sob a forma de jogos simbólicos, que são extremamente úteis, uma vez que, como esse indivíduo não tem um modelo, uma forma de testagem de real, ele ainda trabalha muito com uma mistura do mundo interno e externo, do real e do fantasioso. E, por isso, o jogo simbólico tem uma função interessante que é de permitir que esse indivíduo solucione, através do seu pensar, problemas que são cotidianos. Gradualmente, esse indivíduo também começa a desenvolver um padrão de conduta. indivíduo, por quê? Porque a sociabilidade vai se expandindo. Ele sai de uma socialização elementar dentro do sensório motor, passa por uma socialização familiar e, nesse período do pré-operatório, ele já começa a delinear uma socialização comunal. E essa socialização comunal prevê o aparecimento de um padrão moral. É uma moral heterônoma, que vem de fora para dentro. A criança não decide nada, o que está certo e errado. Isso é uma invenção da pós-modernidade, que serve para muito pouca coisa. A criança incorpora valores do ambiente, porque é isso que a faz se sentir segura e é isso que dá normas de conduta para ela funcionar adequadamente e de maneira clara dentro de um determinado ambiente. Esses padrões são mutáveis? Claro que são mutáveis, mas eles vêm de fora para dentro. Isso é aquilo que nós chamamos de moral heterônoma e que vai persistir até por volta dos sete anos de idade, quando a criança dá um outro salto evolutivo. Ela sai do que nós chamávamos de período pré-operatório e passa para aquilo que nós vamos chamar de operações concretas, onde ela passa a trabalhar com um pensamento lógico, onde o problema traz uma hipótese, um método de testagem da hipótese e uma conclusão. É assim que a criança deixa de acreditar no Papai Noel. E esse padrão de pensamento permite que essa criança comece a fazer uma coisa que ela não fazia nas etapas anteriores, que é checagem de realidade. Então ela começa a separar o que é mundo interior, fantasia, do que é mundo exterior, realidade empírica, dado empírico. Isso porque ela começa a ter mecanismos cognitivos muito mais sofisticados. Ela começa a classificar, seria a reverter pensamento, e aquele pensamento que era baseado só na própria experiência passa a ser generalizável. A noção de tempo se altera também, porque ela sai de um tempo que é mera sequencialidade para passar para um tempo cronológico. Ela passa a delimitar espaços de tempo que se encadeiam e isso permite que ela se localize. inclusive na própria vida pessoal. Aqueles jogos que eram jogos simbólicos se alteram de uma maneira extremamente interessante. Surgem aqui jogos de regras e jogos de construção. Jogos de regras fundamentais. Todos já jogaram dama, xadrez ou qualquer outro tipo de brincadeira com regras. As regras são fundamentais para esse animal se adaptar, não mais só biologicamente, mas como ele é um animal gregário, se adaptar ao bando. Senão ele não sobrevive. E essas ideias são importantes quando nós vamos pensar as patologias principais da criança. E os jogos de construção porque são jogos de criação. Esse indivíduo começa a trabalhar com a recomposição de símbolos na sua própria cabeça para que possa criar um elemento novo. E isso persiste e vai permitir que esse indivíduo entre numa outra situação fundamental para a espécie, que é o reconhecimento do símbolo grafado. Porque pensem bem, se a espécie humana depender só do que ela traz no DNA isso é muito pouco. Se ela depender do aprendizado verbal feito de uma geração a outra, isso também é muito pouco. Porque hoje temos um padrão de vida média ao redor de 80 anos. Mas 500 anos atrás esse padrão de vida média era de 40 anos. Então, muito difícil o aprendizado de uma geração passada para outra. Isso é permitido a partir da possibilidade de se grafar símbolos e de se reconhecê-los. Porque é a partir disso que eu me valho da experiência de todas as gerações anteriores. E por isso é uma bobagem quando se fala assim, ah, transtornos de aprendizado são transtornos de sociedades letradas. Óbvio, porque sociedades não letradas só existem por sistemas de proteção. Porque se não sob o ponto de vista de competição elas desaparecem. E aí lá por volta dos 11, 12 anos esse indivíduo dá o último salto. Que é a aquisição de pensamento formal. Pensamento formal e pensamento abstrato. É a capacidade de eu fazer uma hipótese sobre outra hipótese e não mais sobre um dado empírico. É isso que vai possibilitar que esse menino chegue ao terceiro colegial e raciocine assim. Se eu fizer medicina minha vida de um jeito, se eu fizer engenharia de outro, se eu fizer direito é de outro. Ele faz isso, mesmo não sendo politicamente correto, sem ter vivido nada disso. Ou seja, a espécie humana ela é capaz de raciocinar em cima de hipóteses abstratas. Por isso é um absurdo quando alguém diz que esse indivíduo está representando ou falando de algo que ele não viveu. A espécie humana não precisa disso. Essa é exatamente uma das características do pensamento formal, do pensamento abstrato. E é esse pensamento abstrato que vai dar as últimas pinceladas para esse indivíduo. O espaço deixa de ser um espaço geográfico e passa a ser um espaço de significados. E o tempo deixa de ser um tempo meramente cronológico e passa também a ser um tempo de significados relacionados com o meu próprio existir. E é isso que possibilita que esse indivíduo gradualmente comece a construir quem ele é, para que ele vive e o que ele pretende. Isso é o projeto existencial dele que deve pautar a sua vida até a sua morte. Teoricamente, nesse momento, quando ele define um projeto e começa a vivê-lo, ele deixa de ser adolescente também com toda a sua carga de angústia e insegurança e passa a ser um indivíduo adulto que decide e responde por aquilo que decide. As alterações do psiquismo da criança durante esse período de desenvolvimento vão possibilitar vivências diferentes que nós vamos acompanhar em outras ocasiões. Música Música